Olá, muito boa tarde. Esta é a última edição do dia do CNN Mercado. A economia dos Estados Unidos continua dando sinais de vitalidade. O investidor está preocupado se tudo isso vai gerar mais inflação por lá. E por isso, o dia termina com números negativos no mercado financeiro aqui do Brasil. Neste momento, o Ibovespa cai cerca de 0,5% e não perdeu apenas os 130 mil pontos, mas também perdeu 129 mil pontos. Agora opera na casa dos 128 mil pontos. Já o dólar, como você vê na tela, subiu ligeiramente, terminou o dia, praticamente estava em R$ 4,93. Toda essa cautela do mercado veio dos novos dados do varejo americano, que cresceu 0,6% em dezembro. Esse crescimento veio bem superior à expectativa dos economistas ouvidos pela Reuters, que estavam esperando uma alta de 0,4%. O mercado de trabalho mais forte tem mantido a demanda elevada, dizem os economistas. E diante dos números, a poça de corte de juros em março nos Estados Unidos diminuiu entre os investidores em Wall Street. Essa possibilidade, que já teve perto de 70%, hoje opera perto de 55%. E na Bolsa, a companhia aérea Gol reconheceu que discute com credores uma reestruturação consensual da dívida. Essa informação foi divulgada pela empresa depois de uma reportagem da Folha de São Paulo sobre a possibilidade de que a companhia peça recuperação judicial nos Estados Unidos. Em um comunicado aos investidores, a Gol disse que ainda não tem uma definição sobre como pode reestruturar os compromissos financeiros. Em dezembro, a Gol contratou uma consultoria para ajudar a revisar sua estrutura de capital, o que inclui a dívida, que atualmente soma 20 bilhões de reais. Na B3, as ações da Gol caem, neste momento, quase 4% e acumulam perda de 23% no acumulado de janeiro. E o Brasil vai ser autossuficiente em diesel. A promessa é de Jean Paul Prats, presidente da Petrobras. A empresa anunciou hoje a ampliação da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Com essa obra, a capacidade de produção vai ser ampliada em 40% com a adição de 13 milhões de litros diários de diesel refinados aqui no Brasil. Segundo o Prats, também vão ajudar nessa autossuficiência o uso crescente do diesel tipo R, que tem origem vegetal, e também o aumento gradual da mistura de biodiesel ao combustível. A ampliação da refinaria faz parte do plano estratégico da Petrobras, que prevê investimentos de 17 bilhões de dólares. Neste momento, as ações da Petrobras caem quase 1% na B3. E cresce a desconfiança de que o governo Javier Milley pode ter dificuldades em avançar com as reformas econômicas. E um sinal desse pé atrás do investidor com o novo governo da Argentina está sendo visto no mercado de câmbio. Nos últimos dias, o dólar paralelo voltou a subir em Buenos Aires e só hoje apresenta alta de 5,60%. E agora, neste momento, é negociado no patamar recorde de 1.250 pesos por dólar. Com isso, volta a crescer a diferença entre a cotação paralela e a cotação oficial, o que aconteceu durante todo o governo anterior do kirchnerista Alberto Fernandes. Hoje, aliás, o dólar oficial terminou o dia praticamente estável em 818 pesos. O CNN Mercado volta amanhã às 8h55 da manhã. Agora é hora do CNN Arena e Leandro Magalhães. Boa tarde.